Olá, estamos aqui ao vivo para fazer mais um lançamento de desenvolvimento dentro da nossa unidade Embrapi, aqui no Instituto de Física de São Carlos, que sempre vem realizando parcerias para o desenvolvimento de novos produtos, de novas tecnologias que assistam e auxiliem a nossa sociedade, a nossa população. Muito bem, deixa eu começar explicando que a unidade Embrapi, aqui de São Carlos, é uma unidade que se dedica à área da saúde, com instrumentação, com desenvolvimento de fármacos, com desenvolvimento de biotecnologia. E estamos, nesse momento, obviamente, lançando mais um produto que nos dá satisfação, porque é um produto que deverá, como vocês vão ver, proporcionar à empresa parceira uma ação econômica e uma ação de desenvolvimento junto à nossa sociedade. O programa Embrapi é um programa nacional com várias unidades, no qual o governo, através desse programa, financia metade do desenvolvimento e a empresa financia a outra metade e é complementado pela infraestrutura, pelos conhecimentos que a unidade tem, aqui no caso, a Universidade de São Paulo, aqui no Instituto de Física de São Carlos. Muito bem, então a nossa unidade Embrapi, que é uma unidade de inovação em instrumentação médica e biotecnologia, tem aí um e-mail para você ter o contato. Ela hoje já tem mais do que 30 projetos realizados e em realização. E hoje o motivo dessa apresentação breve é o lançamento dos resultados de um projeto inédito, que é o desenvolvimento da formulação de um desodorante em bastão, contendo bactericidas naturais, principalmente usando nanotecnologia, usando óleos essenciais nanoencapsulados e, mais importante ainda, sem conter alumínio. Esse é um projeto que envolve a empresa Nanomed da cidade de São Carlos e também tem o encadeamento da empresa a certas indústrias e comércio e importação em química e biotecnologia. É uma modalidade nova da Embrapi, onde você tem uma empresa responsável, mas tem uma empresa corresponsável, realizando o encadeamento para garantia da produção, garantia do sucesso do projeto. Muito bem, eu vou brevemente explicar o que é o nosso desenvolvimento e o que é a nossa unidade e, em seguida, o próprio pessoal da Nanomed vai expor o projeto, vai expor a importância que isso tem para que eles possam continuar ativos e continuar crescendo no mercado que se propõe. Bom, a nossa unidade Embrapi é uma unidade que se propõe a determinados propósitos e nós fazemos desenvolvimento de técnicas e instrumentação para tratamento diagnóstico e cuidados da saúde humana. Isso envolve muitas coisas, inclusive o home care, coisas que permitam a pessoa se cuidar em casa. E é por isso que nós estamos envolvidos com a biotecnologia, nesse caso, para o desenvolvimento de desodorantes de natureza bastante natural, de composição natural, amigável ao meio ambiente e tudo isso. Nós também trabalhamos com a parte de infecção, controle, descontaminação e também trabalhamos com processos de fermentação, processos químicos, produção de fármacos e bebidas e o desenvolvimento de novas drogas. Nossa unidade sempre vai da prova de princípios até o produto e suas aplicações. São diversos instrumentos realizados, são diversos aparelhos já aí começando a estar no mercado e todos eles, alguns já foram motivos de inauguração aqui na nossa apresentação breve e alguns serão no futuro. Mas temos de várias naturezas sempre assistindo à saúde humana, sempre assistindo à saúde do meio ambiente e sempre contribuindo com o país, que a função da tecnologia é assistir à sociedade e desenvolver o país tecnologicamente e economicamente. Muito bem. No caso, nós somos procurados pela Nanomed com o desafio de contribuir para a produção de um desodorante que não causa as irritações que a maioria dos desodorantes causam numa certa classe de pessoas. Nós sabemos que hoje 86% da população brasileira, devido ao clima, devido ao ambiente que nós estamos, são usuários de desodorantes. Por isso que a gente vai na farmácia, a prateleira de desodorantes é uma das maiores que tem na farmácia, porque nós somos grandes usuários e normalmente o desodorante tem a função de evitar ali o acúmulo de bactérias que dão odor e tudo isso e minimizar um pouco o suor. E para isso, a maioria deles usam alumínio, que bloqueiam os poros. O alumínio tem essa função, de alguma forma, bloquear impedindo. Mas isso causa problemas. Todo mundo precisa transpirar, porque é através da transpiração, como você pode ver no nosso slide, que você consegue entrar em equilíbrio térmico, ter uma sensação térmica melhor, principalmente no clima tropical que a maioria dos brasileiros vivem. E também a transpiração ajuda a liberar toxinas do corpo, que é também um processo natural que tem que exigir. E aí vem, então, essa ação que não é tão benéfica do alumínio. E aí, então, o objetivo de desenvolver uma tecnologia que permita ter as funções de um desodorante sem causar esses danos. E aí, então, você tem que eliminar algumas coisas, tá certo? Principalmente o alumínio e outras substâncias que não são agradáveis e causam irritação como essa que você está vendo. O desenvolvimento da Nanomed, através do projeto Embrapi, com apoio essencial do nosso... que está lá no começo, coloquei o Sebrae, que também é uma modalidade onde o Sebrae ajuda a financiar o projeto. Então, esse é um programa que o Sebrae contribui de forma marcante, o Embrapi contribui de forma majoritária e a universidade e a empresa entram para promover o desenvolvimento. Em tempo record, conseguimos chegar aí ao objetivo final com a participação dos funcionários e da dona, da Amanda, a dona da própria empresa Nanomed, onde conseguimos chegar a uma formulação e a um encapsulamento produzindo desodorante que deverá resolver vários problemas causados pelos outros, além de ser extremamente amigável ao meio ambiente. Os produtos naturais, eles são essenciais, principalmente para o Brasil, que é tão rico nesses óleos naturais, nessa grande variabilidade que nós dizemos da biodiversidade que temos. E empresas como a Nanomed, com a parceria da Embrapi, podem tornar a nossa biodiversidade útil para a sociedade sem agredir o meio ambiente. E normalmente, terminando com essa frase que, através de produtos naturais, nós, de fato, eliminamos as chances de doença por intoxicação de metais ou, não diria não só as intoxicações, mas complicações que podem ser causadas por esses elementos contidos em vários medicamentos, e, obviamente, no caso de desodorante, a tecnologia está mostrando que não é necessário para se ter o mesmo resultado que se espera. Então, com essa apresentação e com esse término, nós deixamos aqui o produto já desenvolvido nessa parceria e agora eu solicito ao depoimento da empresa, que será veiculado aqui nesse momento ao vivo, para depois eu vir com as considerações finais. Olá, meu nome é Amanda, eu sou farmacêutica de formação e sou sócia fundadora da Nanomed. Hoje eu venho falar um pouquinho sobre um projeto de inovação em nanotecnologia desenvolvido em parceria com a Embrapi. A Nanomed é uma empresa que foi fundada em 2012, com o objetivo de desenvolver novas matérias-primas para o mercado cosmético. O que isso significava naquele momento na prática? Era desenvolver matérias-primas para o segmento cosmético usando nanotecnologia. Entretanto, naquele momento, entre 2012 e 2013, a equipe da Nanomed notou que o mercado era muito maior quando a gente pensava no know-how que a empresa tinha, que era trabalhar com um sistema de liberação controlada. Então, nós pivotamos, como se diz no mercado, no empreendedorismo, para fazer inovação para qualquer segmento usando o sistema de liberação controlada e nanotecnologia. O principal conceito dos produtos da Nanomed, das marcas da Nanomed, é unir a inovação, nanotecnologia e produtos naturais. A infraestrutura da Nanomed conta com laboratórios analíticos e planta produtiva. Agora nós vamos mostrar um pouquinho para vocês um vídeo da produção de um dos nossos produtos. Inscreva-se no canal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto